Tá quebrado! Ardono, o que você fez? Não, eu não quebrei, eu tava tentando arrumar! Vamos para a educação física? Olha os chinelos! Oxi! Oxi! Ótimo! Por que você faria isso? Desculpa! Vamos, Mia! Volte pra alma! Peixe! Peixe de verdade! Pegadinha! Hora de ciência! Um lagarto! Arden, foi você que fez isso? Oh, tá! Só uma pegadinhazinha! Ah! Peca! Arden, pare com isso! Aqui está seu peixe mesmo! Obrigada! E aí Tchau, tchau Terminei Eu também Eu também Hora de arte Tchau, tchau O meu é lindo O meu é mais lindo O meu é mais bonito Posso usar o banheiro? Sim Tá quebrado Arton, o que você fez? Não, eu não quebrei Eu tava tentando arrumar Oh, não Não fui eu, prometo Tem certeza? Sim Quando você foi ao banheiro Ele caiu e quebrou Ok Por que ele tá tão triste? Não sei Por que você tá tão triste? Hum, não vou fazer É bem feio Ok Posso te ajudar Ah, é? Sim Seria legal Não é nada Não faça isso de novo Ok Foi a última vez Eu prometo Hã?